Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o vídeo onde nós falamos sobre o PES 2021 aqui no canal Mas não tá cedo ainda Manoelba, pra nós falarmos sobre o PES 2021 Não pessoal, é claro que não, iremos fazer um vídeo falando assim porque o game já está em produção Já fazem quase 5 meses do lançamento do PES 2020, muitas pessoas nem aguentam mais jogar o jogo Então vamos começar as especulações sobre o PES 2021 É claro, aberto cara, agora daqui pra frente nos próximos meses eu irei trazer alguns vídeos sugerindo coisas novas Até trazendo rumores e coisas que de fato virão no game Então se você quer acompanhar tudo do que virá no novo game da Konami nos próximos meses Se inscreve aqui no canal porque eu irei cobrir tudo sobre o game até o mês de setembro ou agosto Que é quando ele deve ser lançado Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra não perder nada Porque assim como eu trarei vídeos de PES, também trarei vídeos cobrando tudo sobre o FIFA Ok pessoal, então se inscreve aqui abaixo pra não perder nada Ativa o sininho também pra ficar por dentro de tudo que rola E sim, você não lê o título errado O PES 2021 já está em produção Pessoal, eu recebi essa informação nessa última semana Sim, ele começou a ser desenvolvido por parte da Konami Ele já começou a ser trabalhado A empresa tem cerca de 9 meses para produzir o jogo e fazer o trabalho final Que é quando eles entregarão para nós Ou seja, lá para setembro ou agosto Que é quando isso deve acontecer Já estamos no final de janeiro E o sininho já começou sim a ser trabalhado Eles utilizam os primeiros meses do lançamento do PES 2020 Para trabalhar em conteúdos para incluir através das atualizações Por isso que eles não começam a trabalhar imediatamente no próximo game da franquia Ok pessoal, eles utilizam os primeiros meses do lançamento do PES 2020 Como foi o que aconteceu para colher o feedback da comunidade E conseguir trazer melhorias para o game Por exemplo, eles deixam até o final do ano para trabalhar em conteúdos Para incluir no PES 2020 E sim, a partir do ano que começa Eles já começam sim a trabalhar no game da nova franquia Então o que temos até o momento do PES 2020 será basicamente isso Pessoal, eu acredito que daqui pra frente Não teremos muitas coisas de muito impacto Principalmente em questão em quesito jogabilidade Não teremos mais muitas mudanças, mas sim coisas acrescentadas Algumas coisas sim que devem sim ser melhoradas Alguns bugs que ainda estão persistindo no game Sim, só que agora será foco total no PES 2021 Pessoal, o jogo já começou a ser produzido E temos muitas especulações Será que ele virá para a geração atual de consoles Ou ele já virá, já será lançado para a nova? Como vocês sabem, já foi anunciado sim o Xbox X Series E também o Playstation 5 no último ano que passou E foi sim anunciado que eles serão lançados oficialmente no final desse Né pessoal? Como vocês sabem, os consoles devem ser lançados em dezembro E o jogo normalmente costuma sair no mês de setembro Logo no início do mês o jogo costuma ser lançado E será assim que a Konami irá trabalhar para já trazer um game ainda nessa geração Ainda nessa próxima versão do PES 2021 para essa nova geração de consoles Ou darão uma atenção maior para incluir na próxima? Bom pessoal, pude colher algumas informações para vocês Para eu trazer para vocês, como vocês sabem Ano passado, quando estava para ser lançado o PES 2020 Nós trouxemos a informação oficial De que a Konami deixaria para incluir o novo motor gráfico A Unreal Engine apenas na próxima geração de consoles Que como nós também trouxemos para vocês Que sairia já no PES 2021 pessoal Então será que eles lançarão um novo game Para a nova geração de consoles Ou farão o mesmo erro que fez no lançamento do Playstation 4? Quem não se recorda O Playstation 4 saiu em 2013 Se não me engano em 2014 Do Playstation 4 junto ao Xbox One E eles simplesmente não focaram em fazer uma versão Do PES 2014 para a nova geração de consoles E manteve apenas para o Xbox 360 E o Playstation 3 A EA Sports, por outro lado Decidiu sim lançar um jogo para as novas gerações de consoles Não foi um jogo muito diferente do que tivemos para a antiga Porém, eles venderam muito mais né pessoal O jogo PES 2014 que já estava quebrado Na antiga geração Não veio para a nova Dando sim total predominância para a EA Sports Eu acredito que eles não irão cometer o mesmo erro pessoal De não lançar e dar evidência ao FIFA Porque eu acho que o FIFA sim já está trabalhando em trazer um novo game Para a nova geração de consoles né pessoal E se de fato isso de fato vai acontecer Acredito eu que eles já aceleraram um pouco a produção do game Porque sim, eles terão que trabalhar com um novo motor gráfico Algo completamente novo e trazer algo inovador Para já iniciar a nova geração de consoles com tudo né pessoal Como vocês bem viram, eles já umas duas versões estão se lançando O game mobile com já a utilização desse novo motor gráfico Segundo eles é para fazer um teste Treinar a utilização dele Para já incluir na nova geração de consoles Para os consoles com tudo né pessoal E não fazer como fizeram com a Fox Engine Como vocês sabem a Fox Engine não é uma engine Realmente feita para produzir jogos de futebol Mas sim é uma engine com fotorrealismo Uma engine um pouco pesada Que sim, realmente deixa a gameplay em questão de futebol Que é algo fluido, algo rápido, um pouco pesada Eles conseguiram sim adaptá-la e conseguiram sim melhorar Com o decorrer dos anos Porém quando ela apareceu foi um fracasso cara Então vocês podem ter certeza que eles já estão sim trabalhando Com a nova engine né pessoal Eles já estão sim trabalhando Não quero dizer que irão incluir já na próxima versão Eu acho sim que eles incluirão na nova geração de consoles Estão esperando para fazer isso E eu espero sim que irão fazer que nem o FIFA fez na transição da Ignite Se não me engano para a Frostbite Eles manteram a mesma engine para a antiga geração E trabalharam sim, deram o total foco para a nova engine Na nova geração de consoles que até então era o Playstation 4 Pessoal e vocês se recordam bem disso Eu acho que a economia fará o mesmo Lançará-se uma versão do PS 2021 já Com a Unreal Engine pessoal sim Eles já estão trabalhando Nós não estamos lá dentro para ver o que eles estão fazendo Muito dificilmente vaza informação confidencial Muito prematuramente assim né Muito antes do período Mas eu acredito que eles já estão trabalhando Com a Unreal Engine para Tentar colocar nas novas gerações de consoles Lançar uma versão meses após o lançamento do console Para a nova geração É claro que uma versão Vamos dizer aqui De teste, uma versão não tão impactante assim Podemos esperar algo realmente inovador Só na versão do PS 2022 Mas eu acho sim Que lançará o PS 2021 Tanto para o Playstation 5 Quanto para o Playstation 4 Para o Xbox One E também o Xbox X Series também pessoal É claro que também para o PC Eu não sei se para o PC Eles lançaram com o novo motor gráfico Acredito eu que sim né pessoal Porque como vocês sabem Em um certo período Eu não me engano no PS 2017 Eles lançaram sim para o PC Com os gráficos de antiga geração E para a galera da nova geração Tivemos gráficos surpreendentes né pessoal Então isso aconteceu Tanto que se eu não me engano No PS 2018 já Eles mudaram isso E começaram sim a fazer gráficos De nova geração Para as duas plataformas Então eu não sei se eles irão Conseguir fazer isso De conseguir incluir Com a Unreal Engine Para a nova geração E também para a galera do PC Eu acredito que isso vai acontecer Sim pessoal Fato é que eles tem muito tempo Para trabalhar nisso Iremos começar sim a falar agora Discutir agora Sobre o novo game da Konami E assim que eu tiver mais informações Sobre qual será o novo motor gráfico Sobre quais recursos Que teremos para as novas gerações Será que teremos option file Será que teremos um patch Banco de reserva real Que é uma coisa que eu vi muito sendo especulada Que teremos banco de reserva real E também junto ao técnico real Na beira do campo Então isso tudo Eu irei começar a especular Nos próximos meses Eu irei correr Correr, correr Correr atrás de informações Para trazer para vocês Assim que eu tiver acesso As informações de primeira mão Eu trarei aqui para vocês Aqui no canal Beleza pessoal Então esse foi o vídeo Só para nós darmos o pontapé Inicial na temporada De informações Para os novos games Que sairão daqui A sete ou oito meses Ok pessoal Então de fato mesmo No começo É especulação É sugestão É ideias Que nós trazemos Para ser incluído Como nós temos um bom impacto Aqui no Youtube Nós Youtubers Até assim Que pode Quem sabe Ser levado em consideração Se o vídeo tiver uma boa repercussão Né pessoal Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo Nós demos uma primeira Lembrando que o vídeo de hoje Não são baseado em informações atuais São informações antigas Que eu trouxe para formular Nesse vídeo Para nós termos uma primeira ideia De como será O PR 2021 Que acredito eu Que será um game Totalmente reformulado Se isso de fato acontecer Se de fato teremos Um novo motor gráfico Podemos ter certeza Que será um game Que virá para Revolucionar Bom pessoal O vídeo de hoje foi Espero que vocês tenham curtido Foi um vídeo simples Foi só para nós Conversarmos um pouco Sobre esse novo game Que virá em breve Para todos nós Que nós Todos nós receberemos Esse novo game Essa nova versão Que será sensacional Sem dúvida alguma Não esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever no canal Porque daqui para frente Eu irei trazer vídeos Falando sobre o PES 2020 Sobre as DLCs Que virão daqui para frente Eu irei falar também Sobre o PES 2021 Assim que eu tiver informações E também sobre o FIFA Então fica de olho aqui no canal Para não perder mais nada Eu quero por aqui pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Quintal